Tá de perna, vamos parceiro! Tá só começando, tá só começando, arrumou! Tão maior, tá em choque! Ai, moleque, tão maior é raiar, faz arco que é forró, é chachado No Aembe, Batoria e o Nordeste, tão, tão, é o barramalho, o assinado, o meu querido Repete, repete! É o barramalho, o assinado, o Aembe, Batoria e o Nordeste, tão, tão, é o barramalho, o assinado, o meu querido Noite linda, uma estrela brilhar, brilhou, brilhar, brilhou Já recuou! Oh, minha mãe! Oh, minha mãe! Oh, cai por nós! Com certeza! 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 O Aembe, Batoria e o Nordeste, tão, é o barramalho, o assinado, o meu querido Com certeza! 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 E a sua luz de pé, ilumine nossa raça perto Oh, minha mãe, porra que o respiro se tira E a sua luz de pé, ilumine nossa raça perto Pelos palcos da vida Como canta a embaixada Com personagens e lendas Por trazer ao conselho É ela, aí é essa aquarela E o povo pode enxergar ela A lista genial É o eterno presidente Olá Marquinhos Nem tem sonho corre atrás Menina correu, lutou e venceu Olha ela aí Com sua cabeleira magistrada É que confete sim A nome é Cé Carlinhos Cabrador Essa menina E hoje é A colombina do meu carnaval Tão maior Como ela é O casado de Jornal da Jornal da Jornal da Jornal O casado de Jornal da 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 Jornal Repete! Repete!